MÚSICA E aí vocês? Feliz Natal, Natal, Natal Pessoal, esse daqui é mais um vídeo do Desafio Renze Pra quem não sabe, eu estou participando do Desafio Renze Mas o que é a Renze? A Renze é um shopping online onde você encontra os melhores produtos Pelos menores preços E o melhor, tudo isso em um só lugar São milhares de ofertas esperando por você Corra pra aproveitar Feliz Natal, Natal, Natal E pessoal, como vocês podem ver muito bem Tá aqui o Espírito Natalino Então é Natal Peguei esses piscampins que tem o Natal Inclusive eu tô gravando esse vídeo escondido de manhã Porque você não vê que eu tenho esse negócio aqui E esse negócio aqui na porta eu tenho Natal esse ano Por quê? Porque eu vou estar morto, entendeu? Eu adoro esse Espírito Natalino Eu adoro que a família se reencontre Eu gosto que os amigos se reencontrem Todo mundo fica junto, abraçado E também porque tem a cena do Natal Porque assim, quando diz assim CERTA NATAL Pra mim acabou a vida social Pra mim acabou tudo Porque eu vou me dedicar o quê? A cena, a comer Porque você sabe muito bem que São coisas que eu gosto da minha vida É comida Eu adoro comer E pra esse primeiro desafio aqui A gente tem que trazer uma receita Que tivesse um valor pra gente Que tivesse alguma coisa assim de importante Que representou o nosso Natal E ano passado a gente criou a primeira edição Do Natal dos Amigos No qual a gente fez essa receita Que foi o maior sucesso Então desde Natal e Carnaval dos Amigos Sempre vai ter essa receita aqui Todos os anos, todas as edições, entendeu? E então eu vou trazer aqui Dois amigos meus Que já vão passar na edição dos amigos Que também vamos deixar na edição Desse ano também, 2017 Que com certeza vai ter Essa receita aqui Assim como no seu Natal também vai ter Então eu vim pra cá com vocês Nesse momento Duas pessoas que vocês já conhecem Aqui no canal Que a Letícia Fernandes e o Tel Alvino Vai vir sim Não vou não Feliz Natal Então pessoal Esse aqui são os meus amigos Olha só Que a gente criou a receita ano passado Eu não, né? Que eu só fiz comer Conta aí, Tel É... Só fiz comer mesmo Não foi não Gente, é uma receita bem simples Só que mesmo sendo simples Luz Augusto conseguiu dificultar Porque ele comprou macarrão errado Pra mim todo macarrão é um Você importa do macarrão ser desse aí? Não? Eu também não importa O seu de macarrão é o que eu compro Então para os ingredientes E olha só Eu tô tudinho aí Vim direitinho E depois eu quero foto No meu Instagram Dessa receita aí de vocês E quem sabe Qual é o que eu disse Pra ganhar um inscrito Pra vir comer comigo aqui, hein? Então pessoal Agora que vocês já adotaram aí Os ingredientes O que eu disse Vamos começar a fazer Então para começar A gente vai pegar aqui Uma tigela Ou uma travessa Que eu disse Tigela aqui Me escolha para agora Não foi não, câmera? Foi Então você vai pegar aqui A tigela A travessa Vai fazer o que agora A gente vai pegar primeiro Uma fatia de presunto A fatia de presunto Vem pra cá Vou colocar ela aqui Sim Depois de presunto A gente vai pegar o que agora? A mussarela, né? Pegar aqui a mussarela Lembrando que nossas mãos Estão bem lavadinhas Tá bom? Só para quem está assistindo aí o vídeo Porque a gente não filmou Lavando a mão Mas estão lavados sim Aí botando o mesmo jeitinho aqui É Então agora você vai pegar também Um pouquinho de macarrão Olha isso Pega aqui um pouquinho de macarrão Você pode fazer com o macarrão Cabelo de anjo Que geralmente a gente faz com o cabelo de anjo Vai que a gente não achou no mercado mesmo O cabelo de anjo é aconselhável Porque ele já vem com a bolotinha É, já vem com a bolotinha Mas você pode fazer com isso aqui também Aí a gente pega um pouquinho mais de macarrão Filma aqui, Léo E logo após nós pegarmos o macarrão E colocarmos em cima da fatia de queijo Nós vamos colocar o requeijão O requeijão vem por cima do macarrão Como vocês podem ver Tem alguém com fome, hein? Ah, e vá lembrar Que o macarrão é mesmo Sem nenhum tempero É, sem nenhum tempero É macarrão branco Sem nada de tomate Depois que a gente colocou o requeijão Em cima do macarrão Em cima das duas fatias A gente vai só dobrar As duas fatias E fechar o bolinho Então pessoal, já que a gente já preparou ali os bolinhos de macarrão Vamos agora preparar a melhor parte que eu adoro Que é o molho Eu adoro muito Tem molho eu gosto Então você vai pegar Qual é o nome disso? Pa Panela Caçarola Panela E vamos colocar o molho Então a gente vai pegar aqui e derrubar todo o molho Todo o molho De tomate Molho de tomate, isso mesmo E agora vamos pegar o creme de leite e derrubar tudo aqui em cima Isso Só isso? Então é só um pouquinho menos pra dar um gostinho E vamos levar agora pra o fogo Quando tiver assim É porque o nosso molho tá pronto E agora nós vamos colocar os ninhos Ninhos? É que a gente chama macarrão de forno Mas aí pra dar um nome científico é ninho Mas a gente vai colocar eles mais de 5 minutinhos Pra poder derreter Então Então pessoal Já passou 5 minutinhos E já colocamos a mesa aqui Então vamos ver como é que ficou E vamos pra melhor parte que é comer, entendeu? Tchau Olha aqui nosso prato Nosso ninho de forno Tá queimando meus dedos sim Olha só que delícia E agora vamos pra melhor parte que é o que? Comer Então pessoal Já colocamos aqui nossa comida Já temos todos nós servidos E agora sim Vamos pra prato principal Que é saber se ficou gostoso Ou não Portanto todo mundo vai ter que provar junto Na mesma hora É o palito, né? 2 1 E já Calma, calma, calma Vale, vale Muito bom Muito gostoso Como vocês puderam eu ver Muito simples de fazer Bebê aqui na plantezinha Que vocês não sabem qual é a marca, né? E já aproveitando aqui Que a gente vai continuar comendo agora Vamos finalizar o vídeo Pedi a você pra deixar o seu joinha Se inscrever no canal Então seja muito por mim Vão dar muito em mim No primeiro link na descrição Porque então eu quero muito Ganhar esse concurso Muito importante pra mim E vou fazer com que esse vídeo aqui Bombe muito, muito mesmo, né? Então por favor Se inscreve no canal Que a gente também tá Arrumando os 30 mil inscritos E é isso aí Pra vocês terem gostado Se vocês fizerem Na casa de vocês Mandem aí pro meu Instagram No Instagram da minha tela aqui agora Também sigam os meninos aí E é isso aí, pessoal Um beijão Fiquem com o destino Fiquem agora Fiquem com o... Só chega na nossa comida É incrível Só sobrou o meu Só sobrou o meu mesmo Então é isso aí, pessoal Beijo enorme Aprova no próximo vídeo Se inscrevam no canal É isso aí Tchau Tchau